Olá, bom dia, tudo bom? Como vão vocês? Ou boa tarde, se você estiver vendo a tarde, ou boa noite, nós estamos na Era da Internet. Está começando mais um TV Síntese semanal, hoje, sexta-feira, 14 de abril de 2023. Estou aqui com a Miriam Aquino. Tudo bom, Miriam? Como vai você? Bom dia, bom dia a todos. Prazer estar aqui, novamente. E, bom, essa semana, a última semana, a gente não teve o TV Síntese semanal, porque foi feriado, e a gente também é filho de Deus, pode descansar um pouquinho de vez em quando, mas essa semana foi bastante quente, aconteceu bastante coisa. A gente vai procurar selecionar aqui os temas que mais chamaram a atenção na semana, mas elas não se esgotam aí, por isso a gente sempre recomenda, confiram lá o telesíntese.com.br, no nosso site tem tudo que você precisa saber. Tudo não, mas realmente a maior parte do que interessa aí no mercado de dicas, que aconteceu de quente nessa semana. E, Miriam, eu queria começar com a reunião da Anatel, que aconteceu ontem. do Conselho Diretor, teve uma decisão muito importante a respeito das ORPAS, as ofertas de referência de produtos de atacado, para as MVNOs. O que acontece? Quando as operadoras, claro, o Team Evil compraram uma fatia do imóvel, elas receberam a obrigação de criar uma oferta de referência para as MVNOs poderem usar as redes delas, e, enfim, equilibrar um pouco a competição no mercado móvel aí no Brasil. Aí, Telcomp e outra associação Abre Atual reclamaram da proposta, e aí pediram para as empresas reverem. No caso, foi a julgamento a ORPAS da TIM, mas essa ORPAS da TIM abre um precedente à decisão que foi tomada, abre um precedente para o julgamento do caso da Claro e da Vivo, que também está em tramitação lá na agência. Enfim, quer comentar um pouco? Quero, Rafa, duas coisas. Primeiro, eu acho muito ruim o conselho tão dividido. Na verdade, foi votado, cada conselheiro tinha um voto. Eu confesso que não li o processo, mas um debate muito longo sobre cada uma das medidas para a competição que eles estavam adotando. E aí eu vou brigar com você. Acho que se eu for, ainda bem que eu não sou conselheira, sou só jornalista, se eu fosse conselheira, eu daria outro voto. Porque eu tenho muitas dúvidas se o fim da exclusividade não acaba sendo um desestímulo à construção de rede. Na verdade, eu acho que é um desestímulo à construção de rede, e eu não sei se é melhor solução. Eu acho que poderia ter outras soluções para estimular mais os MVNO. Mas, enfim, não sou reguladora, estou aqui dando o meu pitaco. Mas, do ponto de vista de decisão, eu acho muito ruim o conselho ter tanta... Porque foram desempates, empates. A decisão foi sempre por maioria de um ou outro conselheiro que estava não só em relação à exclusividade da rede, mas à questão de cobrança de chip M2M, IoT, que mais ou menos foi esse debate. Na verdade, eu quero ler o processo, vou ler com cautela, para poder entender o que aconteceu. Mas também acho que vale a pena falar que isso só se aplica às concessionárias que compraram a Uemota, não se aplica às demais operadoras, demais redes, mas se bem que são elas as grandes que dão rede para a MVNO, mas eu acho que é uma sinalização de que isso vai estar no PGMC, no plano geral de metas de competição, e aí nesse PGMC vai se aplicar a todo mundo. E só para ficar claro, eu acho que não falei na minha introdução, mas o que foi decidido foi que as operadoras não podem exigir exclusividade da contratação de sua rede por uma MVNO, ou seja, uma MVNO pode contratar ao mesmo tempo mais de uma operadora para utilizar a rede no Brasil inteiro, pelo contrato desejado por Claro Team Vivo, se não era possível. Outra coisa também é a questão da mensalidade dos dispositivos IoT, as operadoras queriam cobrar uma mensalidade para as MVNOs conectarem dispositivos IoT nas suas redes, e aí o conselho falou que não, não tem que ter essa mensalidade por cinco anos, e como a Miriam falou, a reunião ontem foi longuíssima, especialmente o debate em torno disso, que durou mais de duas horas, três horas, cada um votou de um jeito, o relator foi Moisés Moreira, ele propôs três anos de isenção da mensalidade, por exemplo, veio o Arthur Coimbra e falou, não, pode cobrar a mensalidade, aí veio o Vicente Aquino e falou, não, não pode cobrar a mensalidade, e a isenção tem que ser de cinco anos, aí o Alexandre Freire veio e deu outro voto. Vamos especializar ele, vamos embora, senão a gente vai ficar duas horas na reunião aqui. E vamos mudar então para o empréstimo da Oi, acho que esse foi o assunto que começou a semana quentíssima, na verdade a Oi tinha pedido para a Justiça liberar, sem ela ter que pedir autorização para os outros credores, um empréstimo de 275 milhões de dólares, dá 1 bilhão e 400, depende da contação do dólar, entre 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 400 milhões de reais, cai na conta da Oi. O que chamou a atenção, é uma coisa que a gente já vem falando faz tempo, é que a Oi deixou bastante claro na petição e na sentença, o juiz ressalta isso, de que a empresa está ficando sem caixa, e precisa desse dinheiro com urgência, no caso ele abriu uma parte que ainda não tinha sido revelada publicamente, que a Oi estava falando que já em abril podia ficar sem caixa, e por isso era urgente que ela tivesse a liberação desse dinheiro, já que outros valores... Eu acho que tem duas questões que a gente precisa levantar para acompanhar com mais atenção. Uma é, eu li, a gente não deu, eu li no valor, no pipeline, que os minoritários ingressaram, ou no juiz, ou na justiça, ou não sei onde, reclamando desse empréstimo, porque, na verdade, o empréstimo tem como contrapartida a venda de uma fatia da Vital, cada vez eles estão vendendo mais a Vital, e esses minoritários alegavam que a Oi falou que tem um banho de coisa para vender uns cabos, uns fios, que já tinha comprador e tal, e que se ia ser uma ativa importante, que ela vendesse isso e não pegasse empréstimo. Acho que, enfim, é um argumento interessante, a gente precisa acompanhar um pouco isso, e a Oi não se manifestou sobre esse, pelo menos que eu tenha lido, sobre esse argumento. E a outra coisa também é que começa a circular no mercado com mais intensidade, e aí a gente precisa acompanhar no governo, o problema é que o governo, são muitos governos ainda, a questão talvez de uma estatização da concessão Oi de volta. O mercado começa a ficar preocupado com isso, acho que precisa ter outras alternativas, a Anatel também defende rapidamente outra alternativa, mas a gente tem um ativo que é muito importante, que é a rede nacional da Oi, obviamente ela hoje está na Vital, mas, enfim, a gente precisa acompanhar, há um movimento já com muita frequência no mercado, estão percebendo alguns movimentos nesse sentido. Como eu estou em São Paulo, eu preciso dar uma circulada lá em Brasília para saber como é que é o clima, mas acho que a gente está devendo um pouco acompanhar melhor esse assunto. Minha culpa. Ontem, na coletiva, eu perguntei ali para o Baigorre o que ele achou desse empréstimo, se isso mudou alguma coisa, ele falou que, por exemplo, não era nada que a Anatel já não conhecesse, não causou nenhuma surpresa, ela está nessa situação de caixa, mas ele já não entrou nessa alternativa. O que eu ouço falar, e não diz respeito exatamente à Anatel, à Oi, mas a todas as outras concessões, é que provavelmente, por conta daquela decisão do TCU lá de redefinir os preços, provavelmente o edital de relicitação das concessões vai sair antes da regra final ali para as migrações, vai para a consulta antes da regra final para as migrações da concessão, antes das operadoras dizerem se vão querer migrar ou não. Não sei, eu acho que se a Anatel quiser acelerar e a Oi quiser contribuir, a minha sensação é que o BTG vai ter que colocar dinheiro para resolver o problema. Bom, vamos lá, Rafa. Vamos lá. Eu também conversei semana passada, publiquei nessa semana matérias a respeito da área de fiscalização da Anatel, que está crescendo bastante em atividade. Eu conversei com o Hermano Térsios, que é o superintendente de fiscalização lá da Anatel. Aí teve duas coisas que ele me falou que são interessantes. Uma é sobre o Flipper Zero, é um aparelhinho que a gente nem conhecia, de repente esse ano já apareceu banido aqui no Brasil. Isso, enfim, todo mundo perguntando para a gente, nossos leitores perguntando mais detalhes a respeito disso. Aí ele falou, olha, tem gente, tem usuário, quando a gente fala usuário, a gente está falando de importador, evidentemente, que está procurando ali conversar com a Anatel, como homologar isso, né? E a Anatel está falando, olha, o Flipper Zero pode vir a ser liberado no Brasil se ele for adaptado à realidade brasileira. Então tem que diminuir a potência, tem que mudar um pouco o funcionamento dele para ele não ser usado para ilícitos, né? Para cometimento de crimes. Hoje o aparelhinho, você aponta para uma chave lá longe, uma chave de carro, ele pega o código da chave e consegue abrir aquele carro, por exemplo. Ele é potente a esse ponto. Então uma das ideias que eles estão falando é assim, olha, não, esse aparelhinho tem que estar grudado na chave ali, tem que ser um, para não ser tão fácil cometer um ilícito. Então vai reduzir aí a potência e tal. Outra coisa que eu conversei com ele é a respeito dos marketplaces e da importação e venda desses produtos ilegais, principalmente TV Box, né? A Anatel já começou a bloquear os TV Box desde fevereiro, está bloqueando, já emitiu duas séries de bloqueios de IPs desses TV Box, teve que refazer uma segunda série de bloqueios, porque os TV Box deram uma desviada ali, conseguiram atualizar o sistema e conseguiram desbloquear. Eles fizeram isso de novo. E agora eles vão para uma próxima etapa, que é de usar inteligência artificial e robôs na internet, pesquisando dentro dos marketplaces onde está tendo vendas desses produtos de forma ilegal. Porque ele fala assim, olha, a feirinha ali na cidade, no centro da cidade, ela acontece, mas também tem, é muito importante o que está acontecendo de entrega dos marketplaces, do e-commerce brasileiro na casa dos clientes. Então, a gente precisa realmente endereçar essa questão e evitar que essas vendas aconteçam. Então, o próximo passo aí vai ser a fiscalização automatizada pela Anatel ainda nesse semestre, até o fim desse semestre, segundo ele, tá? Não sei se você quer comentar alguma coisa a respeito da fiscalização. Então, vamos lá. E a última... A especialidade. O último assunto é a respeito do que aconteceu aí em Brasília. O Flávio Dino, ministro da Justiça, editou uma portaria que regula, pelo menos, uma parte das plataformas digitais que obriga as plataformas digitais a retirar conteúdos violentos de incitação à violência nas escolas, em função dos ataques recentes que, infelizmente, aconteceram no Brasil ali. Teve dois ataques, né? Um a uma creche e um a uma escola. Enfim, e aí estava acontecendo muito... Muito fake news estava sendo espalhado e muita notícia e muito também incitação a que acontecesse esse tipo de crime nas redes sociais, principalmente no Twitter. O Twitter chegou a ser até acionado pelo Ministério Público ali porque não agia, porque não retirava esses conteúdos do ar. Aí o Dino foi lá e editou uma portaria falando, ó, você tem que obedecer isso, se não obedecer, pode vir a... Além de multa, pode vir até a ser suspenso, ter até a operação suspensa no Brasil. Então, de novo, né? Está tendo uma discussão no Congresso, está tendo uma discussão no STF a respeito da regulação das plataformas digitais, mas o Ministério da Justiça puxa para si aí uma ação executiva imediata antes de qualquer deliberação ou debate público que acontece em outro ritmo, né, Miriam? É, na verdade, eu acho interessante. Primeiro, eu acho que o Dino, o ministro da Justiça, assume o seu papel de segurança pública, né? Quer dizer, assim, todas as plataformas, inclusive as digitais. Acho que ele hoje, por conta dos atos antidemocráticos, né, da tentativa de golpe de janeiro, ele se credencia a ser muito mais isso que ele está fazendo. ele fala, ó, enquanto vocês debatem, eu vou cuidar das crianças, por exemplo, né? É uma medida... Enfim, o argumento dele... Havia cada vez um crescimento maior, tanto é que a mídia tradicional, como a gente fala, parou de divulgar as ameaças, né? Mas os WhatsApps, os grupos, continuam, assim, tem muita mãe preocupada, porque está havendo muito, muito, né, muita guataria. e eu achei, enfim, acho que o ministro da Justiça tem que fazer segurança pública, foi o que ele fez nas mídias sociais. Vamos ver os efeitos disso, né? Ver se consegue controlar, acho que até para uma boa escola, né? Para ver... Mas o debate tem que se acelerar, eu acho, entendeu? Porque você fica quatro anos debatendo também, não adianta muito, né? Vamos ver se o Congresso pega a pé, que ainda não começou a trabalhar, assim, as comissões ainda estão muito confusas, né? Qual é a disputa política lá? Vamos ver se as coisas acalmam e começam a andar, né? A gente vai até que entender como é que vai ser essa discussão feita no âmbito ali das comissões que dizem respeito a comunicações, né? MCTI, SECOM agora que existe, quem é que vai dar a palavra final, digamos, da área? Ah, uma disputa de poder ali, né? Quem é o que que fica com o quê? Enfim, coisas do presidente da Câmara, né? E a boataria, como você falou, está difícil, está atingindo todo mundo, até escolas privadas, não é só na escola pública, não. A minha esposa chega aqui, nossa, está todo mundo, tem mãe falando que não vai levar os filhos essa semana. Não, vai levar, calma, né? É, mas tem tanto que tem que agir, né? Porque se a mídia tradicional não faz, as redes sociais é aquela coisa, mas está todo mundo fazendo, fazendo os grupos, ameaçando, reproduzindo, como a gente sempre faz erradamente, né? Põe sem fonte, manda para 10 e vai se espalhando, né? É isso aí. Miriam, tempo recorde, conseguimos ficar aí dentro dos 10 minutos pelos meus cálculos, ou menos de 15. Obrigado aí. 10 minutos eu duvido. Bom fim de semana. Bom, eu acho que a gente podia pensar, talvez, um pouquinho na próxima semana. Tem outro feriado, então a gente não vai fazer no feriado que vem. Mas, eu acho que o desafio do Congresso, pelo que eu vi na AGE, é bom. Eu acho que tem a viagem do presidente Lula, ele voltando, né? O fato do ministro das Comunicações ter ido, eu acho que é uma força para ele. Mas, hoje, a semana que vem, a gente deve ter um pouco mais de conhecimento sobre o que foi assinado e o que isso tem impacto na AGE de Telecomunicações no Brasil, inclusive na RAU, na fabricação local. Acho que tem muita coisa aí para a gente acompanhar na semana que vem. Eu falei com uma fonte lá do ministério, ele falou que foi assinado nessa madrugada, para a gente. Lá eram duas da tarde. A gente tem que ler. Eu acho que a gente vai dar hoje, mas, na semana que vem, a gente pode dar uma avaliada um pouco no impacto disso. Acho que tem impactos importantes aí, estão prometendo. É isso. Tá bom. E se você quiser ver a gente, não quer na sexta, quer feriado, quer na quinta, avisa a gente, de repente a gente comove aí a Miriam. Aí a gente leva aqui. Vamos gravar na quinta-feira. Quem pedir, aí o Rafa me convence, a gente faz na quinta, tá bom? E quem tiver bola, vamos falar da outra. Um abração. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom fim de semana a todos. Obrigada, beijão, tchau.